Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Wesley Safadão pode ser preso. Fãs de Zé o que quer a ex do cantor. Wesley entrou com uma ação para tentar rever o valor de pensão pago e o de seu filho com Milady Maile. Os fãs não gostaram nada da situação e têm mostrado toda a sua indignação nas redes sociais. Passou mal é? Enquanto passava mal, sua mulher ficava no Instagram falando da ex. Nem o melhor marketing do mundo vai limpar a imagem de vocês se continuarem com essa postura com a Milady. Disse um seguidor no Instagram. A bolsa da sua esposa é o valor da pensão que você paga ao seu primeiro filho. Escreveu outro. Teve também quem apoiasse o famoso. Fico feliz em vez como Deus foi maravilhoso com você e por a Eone em sua vida. Analisou uma admiradora. Que Deus abençoe vocês. Estou triste com essas calúnias. Lamentou outra. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.